No meu sonho o branco nunca deixou de ser branco, nem o preto deixou de ser escravo. O corpo dizia o branco com os filhos da escravidão, serão os futuros escravos pela mesma falta de orgulho e a raça que os assimilados tiveram. Mas enganaram-se quando pensaram que Obama foi cerço, mas o rap, o preto, depois de quatro, mas fodeu, bateu só uma punheta, e para desfoder, mas o juízo mandou o som indo preto, a merda nas frias paredes da casa branca, já sento o calor de uma preta. Casa branca, já não é mesmo, até mais quente e africana, ainda que boca dura, já sentiu o fervor de uma punana, afro-americana, primeira-dama, Michelle Obama, cristoso, volta de uma dignidade de ser da minha raça soberana, preto, é meu nome, minha sina, meu carma e vento atuado na minha alma, cicatrizado pelo drama da escravidão que apagou a chama, que marcou como eterno escravo. Perdo muito e controlo o seu teu do trauma, com a história, com a fama, hoje eu não sou aquele preto, nem estou perto, sou ainda mais preto, sou preto e negro, agora sou inteligente e não esperto, e não sou mais um daqueles que andam atrás de punanas brancas, porque eu nunca formo em sentir-se preto na casa branca, agora sou um preto capaz, audaz, hoje sou preto que não vê o branco, vejo o preto como a cor da bandeira da paz, branco por mim é frio e vazio, e agora só deixo ser preto para ser cão, quando as branquelas estão no cio, mas a minha preta, a amo com minha massa cinzenta, para a minha nega, eu tenho a masculinidade de um poeta, e não a esperma nem o prazer que ela ostenta, eu perco a humanidade, ela abraça ou com a minha vilidade a penetra, minha raça já não se sujeita, não se subestima, não se ilude, não sonha, nem ser de outra raça, porque eu não quero outra escolha, eu quero ser da mesma raça que tem vergonha, porque aí é que está a diferença do preto que tu foste, e do preto que eu sou agora, eu não sou mais um daqueles pretos que quer ser preto e algo mais, por isso banco ao palhaço das mansas brancas por dólares humeditais, eu sou aquele preto e quer ser preto e nada mais, se não o redito sofre sempre para chegar à verdade, as canais audiovisuais, e não fazer figura de parvo, para interter a ignorância de meus pretos, ajudando outros pretos a se tornarem novamente marginais, eu apago estes canais de rádios e tvs comerciais, e vejo preto e um branco aquém dos conceitos graciais, e um dia vão descobrir esses tolos e pardos, o preto também a gente não te veste no passado de ser escravo, por isso hoje sou tão preto quanto os brancos, o que até pode ser preto, faz a mais escravo. Eles dizem que sou castelo, eu não sou europeu nem indiano, eles dizem que falo estrando, eu não sou grego nem romano, eles dizem que sou tol reflection, não soujak grima, mas na Espartã e nem a Vera foram saben determinados... O que é o preto e nem branco? Eles dizem que sou castelo, eu não sou europeu nem americano, eles dizem que falo estrando, eu não sou grego nem romano, eles dizem que sou tol Arthur éão, não sou na Parama nem Espartã e um dia vão descobrir evil ornitos e pardos,hmmm?? o preto também era gente se não tiver ramy pastados e descrácos! Eu não sou azul preto por estes vários negrenos Me acorda bem o preto preto, é muito escravo E com os cobreres tons e patos, cobrei-te a minha inteligência Se não tivesse no meu passado, sinto escravo Virei a força do preto quanto os brancos Mas serei preto para sempre, mas luta para sempre escravo Eu digo, chamem-me racista se o quiserem Mas a priori era bom que soubessem Que ainda se eu vos amo igual Tanto os brancos quanto os pretos Porque não é minha ou a tua cor O que define o carácter Esse erro de menos, man O mais importante foram as devoções de pessoas Menos importantes para nós Mas mais importantes do que nós Em prol da erradicação desse movimento racial A devoção de vidas, como do Mandela Desmond Tutu, Albert Le Tulli Martin Luther King e Malcolm X Angela Davis e os Pantera Negra Gatino de Lacerda E umas peças que fizeram total diferença Para minimização desta pressão de consciências E igualidade existencial Para que numa ponte-se o dedo Pensamos que até certo momento tanto o racismo como o antirracismo Não passamos mais uma forma do mesmo racismo Se manifestando em vertentes diferentes Consciente será o dia em que pararmos nos preocupar com consciência branca Negra ou consciência amarela E começarmos a nos preocupar e atingir O nível mais elevado de descentralização Apenas que o nosso preconceito for a discriminação por consciência humana A essência do racismo desaparece Mas essa é uma verdade universal Uma verdade universal impossível Uma verdade quase que inexistível Uma verdade universal impossível Porque Eu não sou preto nem branco Eu não sou europeu nem indiano Eu não sou grego nem romano Não sou na Parama nem espartano Eu não sou preto nem branco Eu não sou europeu nem americano Eu não sou na Parama nem espartano Mas bem no fundo Eu sou apenas um ser humano